Foi criado na semana passada um comitê de emergência do Ministério da Educação para debater medidas de prevenção, ou seja, de combate à disseminação do coronavírus nas instituições de ensino, segundo as orientações do Ministério da Saúde. Já na segunda-feira, dia 16, foram definidas algumas ações preventivas vindas do comitê. Acompanhe. Está todo mundo preocupado com o coronavírus, mas nesse momento a gente precisa manter a calma e buscar eficiência e uma boa gestão. Estamos buscando uma solução com os secretários estaduais e municipais para o ensino fundamental e o ensino médio. Enquanto isso, acabei de assinar uma portaria flexibilizando as regras do ensino à distância, tanto para as universidades federais como para as privadas. A partir de amanhã já está publicado. A segunda coisa que é importante, eu preciso falar, é que as universidades federais e institutos federais, estamos falando de 110 instituições no Brasil todo, elas terão também, a partir de amanhã, os recursos técnicos, tecnológicos para dar aula remotamente. Ou seja, as aulas presenciais poderão ser substituídas no formato EAD no período de 30 dias, ou seja, online, sendo prorrogadas, podendo ser prorrogadas por conta do coronavírus. Já a adesão por parte das instituições é voluntária, ou seja, as instituições que não se sentirem confortáveis em realizar o ensino EAD, podem sim esperar o retorno das aulas normalmente e repor essas aulas, esse conteúdo de alguma maneira. Já as instituições que querem aderir a esse formato online, tem até 15 dias para informar o MEC sobre as iniciativas. Mas as instituições privadas têm em sua responsabilidade resolver decidir quais são as disciplinas que vão ser ofertadas online e tem que disponibilizar as ferramentas necessárias para o conteúdo chegar aos alunos. Já as universidades federais vão ter o apoio do MEC em algumas questões. Acompanhe. Estamos disponibilizando, por instituição, 15 salas de aulas virtuais. Cada sala de aula com capacidade para 75 alunos ao mesmo tempo. Multiplicando tudo isso, são 120 mil alunos por hora que nós conseguiremos atender, a partir de amanhã. Também estamos disponibilizando 300 salas de reuniões virtuais. Se nós trabalharmos todos com tranquilidade, com presteza, com eficiência, o Brasil supera essa crise com o mínimo de perdas e danos. O mesmo modelo de ensino EAD está sendo pensado para os alunos da rede estadual, do ensino fundamental e também do ensino médio. O governo do estado, junto com a Secretaria de Educação, fez uma parceria com o Google para disponibilizar um link através de um aplicativo para os alunos e também para os professores terem acesso ao conteúdo. Esse link vai ser custeado e patrocinado pelo governo do estado, junto com as operadoras de internet, para os alunos e professores não terem gasto dos seus dados móveis. Outras questões também foram debatidas no comitê no dia 19. Acompanhe. O Comitê Operativo de Emergência do MEC se reuniu novamente nesta quinta-feira, dia 19 de março, para discutir novas ações que possam diminuir os efeitos do coronavírus na rotina da área de ensino. Entre as medidas, está a publicação de duas portarias da Capes que recomendam a suspensão por 60 dias de defesas de testes e dissertações presenciais de cursos da pós-graduação. O outro documento vai prorrogar o prazo para registro de dados sobre os trabalhos acadêmicos concluídos no ano passado. Antes era até março e agora o prazo vai até o final de abril. Durante o encontro, representantes de universidades e de institutos federais se comprometeram a reunir informações sobre a capacidade de laboratórios dentro das instituições para a produção de álcool em gel que podem ser usados, por exemplo, pelos hospitais universitários. Informações sobre o número de instituições e de estudantes sem aula estão sendo atualizadas em tempo real num sistema online criado pelo MEC. O comitê de emergência também analisa a possibilidade de flexibilizar o cumprimento dos 200 dias letivos previstos em lei e estuda a carga horária máxima que poderá ser ofertada à distância durante esse período de emergência em saúde pública por causa do coronavírus. E segue também a discussão dentro do FNDE sobre a distribuição de merenda escolar para alunos carentes e que estão com aulas suspensas. O próximo encontro está previsto para o início da semana que vem. A nossa equipe entrou em contato com a prefeitura daqui de Teresópolis para saber qual o posicionamento deles, se eles também estão pensando em trazer esse formato EAD para a rede municipal. E junto com a Secretaria de Educação, a prefeitura informou que já vem pensando em algumas iniciativas. Paola Oliveira, para Diário TV.